A reunião está suspenso por alguns minutos. O deputado solicita a sua subscrição. Foi firmado um acordo com as lideranças, será distribuído em avulso o relatório e teremos uma reunião na próxima terça-feira, da semana que vem, para discutir o projeto. Pela ordem. Presente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas parlamentares. Nesse momento, os meus colegas, que são membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Parlamentar, estão aqui, então não componho o quórum, mas estou aqui. E eu quero exatamente prestar contas aos servidores, dirigentes sindicais, à educação, que começou uma paralisação de 48 horas hoje, então, hoje e amanhã, muita gente viajou a noite inteira para estar aqui, dizer a vocês que a vinda de vocês é fundamental. Às vezes, a gente fica com aquela sensação de que, nossa, não está valendo nada, nossa, ninguém nos escuta, mas vale sim. É a luta coletiva que muda a vida. E é a luta coletiva de fora para dentro que pressiona e tensiona os poderes. Porque aqui a Assembleia tem tensão e pressão o tempo inteiro. O governo está pressionando pelas suas pautas. E quem pressiona contra as pautas do governo e a favor dos serviços públicos? Então, a presença de vocês aqui fez muita diferença. Se esse plenário estivesse vazio, se não tivessem as faixas, se nós, deputados, andássemos por aqui sem ver servidor, vocês não tenham dúvida. Provavelmente, esses projetos já estariam sendo votados em plenário. Então, quero dizer para vocês da importância de quando vocês se mobilizam, se organizam, abrem mão de estar com a família de vocês, peguem estrada, muitas vezes perigosa. E o pessoal de BH também, que tem um mês que estamos nos vendo, no final do ano, vamos fazer um amigo oculto de todo mundo que participou da obstrução do regime de recuperação fiscal. De tamanha é a nossa convivência. Aí é amigo oculto e amigo oculto. Só podem entrar os amigos e as amigas de verdade. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é o que o presidente da comissão acabou de nos informar. Nós apresentamos todos os requerimentos de obstrução próprios desse processo que nós estamos fazendo já tem um tempo. E, quando a gente faz a conta matemática, ganhar esse prazo até a próxima terça-feira, dia 28, é bom para a gente. Nós podemos continuar aqui por tempo indeterminado, fazendo todos os requerimentos de obstrução. Mas, às vezes, o tempo que nós ganhamos é superior ao tempo que nós ganharíamos nos requerimentos de obstrução. Às vezes, isso acontece. Então, o que vai acontecer agora é exatamente isso. O presidente vai apresentar o seu parecer, não será votado, nós vamos ter acesso a esse parecer, inclusive, todos os sindicatos terão, e retornaremos, no caso do projeto de lei 1202, na próxima terça-feira. O fato disso acontecer hoje não nos tira nenhum instrumento de obstrução, que todos serão e poderão ser apresentados novamente na próxima terça-feira, dia 28. Aí nós encerraríamos a batalha de hoje e nos organizaríamos para a próxima, que é dessa quarta-feira amanhã, nove e meia da manhã, na Comissão de Administração Pública, onde está pautado o projeto de lei complementar 38, que foi votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Eu, por quase dez anos, andei pelos corredores dessa Assembleia, abordando deputados, pedindo para votar contra, quando eram projetos que retiravam direitos de servidores. Então, eu sei o quanto, muitas vezes, é desgastante esse processo. Você senta sem hora para ir embora, você senta sem saber a definição do dia, começa sem saber a definição do dia, mas eu quero dizer a vocês que vocês estão sendo essenciais nesse processo de obstrução. Na verdade, aqui seriam dois deputados fazendo obstrução, como foi de manhã na Comissão de Constituição e Justiça. Mas não eram dois, eram três, porque vocês estão aqui, e um número três gigante, com muita força coletiva. Então, gratidão por vocês estarem aqui, e é isso que vai acontecer, e as nossas próximas agendas de hoje e de amanhã. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria, de igual modo, trazer aqui, mais uma vez, já foi esclarecido pela colega deputada, vai dizer que, do ponto de vista regimental, a nossa opção em acatar aqui a sugestão do presidente relator, que foi endossada pelo líder de governo, para nós é melhor em termos de tempo. Se nós começamos a fazer o processo de obstrução, aqui, por exemplo, eu também não sou titular, eu sou suplente do deputado Dorgal, teríamos o mesmo, o esforço ficaria reduzido a dois colegas deputados aqui na comissão, que faria o processo de obstrução, mas também com um número limitado de tempo. Diferentemente, quando é de administração pública. Na administração pública, nós temos três deputados, eu, o deputado professor Cleiton e a Beatriz, que vamos fazer o enfrentamento, quantas horas forem necessárias. Mas aqui, fazendo essa avaliação, é importante trazer essas informações. Se a proposta julgar para terça-feira, da semana que vem, com a distribuição do avulso, nos poupa o trabalho de hoje, nos dá tempo, inclusive, de propor mais emendas, mais requerimentos, e, inclusive, de convocar e de mobilizar outros servidores necessários. Lembrando que o PL, agora é o PL 1202, que está na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Mas nós acreditamos muito, professor Cleiton, muito, que esse time, a terça-feira da semana que vem, sete dias, é o necessário para que as nossas vozes, que aqui ecoaram, dos servidores, de nós, deputados, que fizemos o processo de obstrução, cheguem às informações de Brasília. Eu disse mais cedo, e estou confiante, que o nosso presidente, o deputado Tadeu Martins Leite, e o senador Rodrigo Pacheco, vai apontar a melhor solução, junto à presidência da República, e o governador, que deveria ter feito a parte dele, perdeu, ao passo de estar aqui publicando no Instagram oficial do governo, dizendo que o trem está nos trilhos, ele perdeu o tempo. O trem dele não está nos trilhos, pelo contrário, está caindo abismo abaixo. Mas eu tenho certeza que esse prazo, de terça-feira, hoje, 21, para terça-feira, dia 28, nos dá um fôlego para mobilizar novamente os servidores, para levar outros esclarecimentos, para mostrar aos colegas deputados que o PLC 38, que votou hoje, e eu fiz questão de destacar dois pontos no PLC, tanto o parágrafo primeiro, do artigo primeiro, e o parágrafo sétimo, duas armadilhas claras, deixando claro, viu, professor Cleito, que apenas o servidor do Executivo, que no frigir dos ovos, serão sacrificados. Até o comando, o comando jurídico, de que se o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e a Defensoria, se eles não ficarem dentro do limite do teto de gasto, a compensação virá para o parágrafo do Executivo. Ou seja, o arrocho, mais uma vez, ficará no lombo dos servidores do Poder Executivo. Então, é maldade atrás de maldade. Quanto mais estudamos o PL 202, quanto mais estudamos o PLC 38, que são os dois projetos que tratam da adesão do regime, mais armadilhas, mais crueldade, nós estamos acompanhando, estamos assistindo. Então, presidente, é muito difícil você ver, e aqui, pelo menos, nós tivemos uma notícia não favorável, mas, pelo menos, uma notícia que nos trouxe um pouquinho mais, eu diria, de calma. Até para que a gente possa reagrupar os nossos servidores, fazer aqui o que a gente precisa fazer até o dia 28 e não permitir a aprovação dele essa semana. É fundamental que tenhamos a resposta de Brasília. É fundamental que o presidente do Senado sente como presidente da República e o presidente dessa Casa e aponte, olha, tem saídas viáveis. Tem aí a Codemig, tem a Semig e a Copasa, mas não para o setor privado. É diferente a proposta. Federalizar continua na mão do serviço público, continua com servidores públicos e gerando dividendos para o Estado. Então, dá tempo de levar uma proposta que a União não precisa ser agiota, que a União não precisa extorquir os Estados-membros, que é o que está acontecendo na prática com os juros que estão colocados. Dá tempo de fazer uma avaliação justa, não é, professor Cleito? E não aquela dos interesses do governo, trazendo uma empresa, uma instituição que avalie a Codemig ao bel prazer dos interesses do governo e não realmente aquilo que ela tem o seu valor na prática. Assim nós teremos. E aquilo que eu falei mais cedo, que eu achei e repito aqui, deputado Zé Guilherme, interessantíssimo a fala do senador Rodrigo Pacheco. se nós aqui na Assembleia, nós, e eu falo aqui, a Vossa Excelência também viveu isso, mas eu, o deputado João Magalhães, o deputado Ulisses, já vivemos isso aqui várias vezes, em vários mandatos, os chamados refis, que é o, inclusive, comissão de mérito aqui, que é o refinanciamento de dívida do setor privado. Se o Estado, o Estado e a União faz refis constantemente, faz refinanciamento de dívida do particular, por que que a União não pode fazer um refis com os Estados? Porque o dinheiro de dívida que aqui se encontra é dinheiro empregado em infraestrutura, como diz o próprio governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é dinheiro que é investido nas políticas públicas e para os servidores. Por que então que nós não temos que refis? Então, o senador Rodrigo Pacheco foi muito feliz na fala, temos que rever os juros da dívida, temos que repactuar essa dívida, tem que ter novos contratos, novos termos e temos que ter aí a certeza que as nossas estatais estarão, no caso aí, não com o setor privado, mas no caso com o setor público, a União. Então, presidente, eu queria dizer que a decisão de V. Exª ela é acertada e eu espero que até o dia 28 nós tenhamos uma resposta do governo federal. E se V. Exª não se importar, eu pediria a V. Exª se fosse o caso, eu estou precisando abrir uma outra comissão, se V. Exª puder interromper rapidamente. Ok, está suspensa a reunião. ...pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 1202-2019 em primeiro turno, o qual avocou a relatoria. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. Presidente, senhoras e deputadas, senhoras e deputados, presidente, como já relatamos, essa alteração nos dá condições, obviamente, de ganhar um pouco mais de tempo, mas a gente precisa compartilhar com todos e todas aqui o mais importante do que está acontecendo. A mobilização ao longo dos dias, desse um mês em que foi protocolado, deputado Cleiton, no último dia 17, nós tivemos realmente acesso ao plano de recuperação fiscal. Deputado Luizinho, nosso membro da comissão aqui. Então, pouco mais de um mês que a Assembleia está debruçando, estudando, analisando essa proposta perversa que veio desmoronar, uma narrativa que, ao longo dos cinco anos, tentou-se ser, foi construída pelo governo Zema, que deu a ele até a condição de ser reeleito, mas construindo a imagem, a narrativa e a sensação de que Minas estava nos trilhos. O Zema, seu governo, o Partido Novo, foi vitorioso nas eleições e, diga-se de passagem, conquistou a opinião da sociedade mineira com essa narrativa de que, como ele, ao longo dos anos, não pagou a dívida do Estado, ele havia, então, conseguido regularizar e o Estado estava nos trilhos. Mentira? Mentira, como todo mundo sabe, tem perna curta. Em Minas Gerais, hoje, quase que está virando unanimidade a mentira que virou, agora, clareza para todos os cidadãos e cidadãs mineiras ao perceberem que Minas, na verdade, não está nos trilhos. O fato do governador ter ajustado de forma, obviamente, legítima na perspectiva dos servidores de receberem seu salário, de acertar as contas para os prefeitos, foi passando a imagem que ele tinha dado conta de ajustar o Estado. Ora, aquele que realmente deixou de pagar a dívida, guardou dinheiro e, em tese, ajustou o Estado, tinha que ter dado conta, então, de não só pagar as suas contas em dia, mas como também pagar a sua dívida com a União. Mas, está aí. Tudo aquilo que ele dizia que era jogo da oposição e mentira da oposição, hoje, a verdade vem à tona. É quase que unânime na sociedade a percepção de que o Zema, na verdade, não arrumou o Estado e dos trilhos, infelizmente, Minas está longe, muito fora dos trilhos. Bom, precisou, infelizmente, um projeto como esse, ou, por outro lado, a percepção de toda a sociedade de que a característica real, deputado Cleito, deste projeto é não só a narrativa, mas o intuito, o desejo, o projeto, não só do governador Zema, como do seu Partido Novo, que é a destruição do Estado, a lógica do Estado mínimo, de enfrentamento direto às políticas públicas e àqueles que dependem mais do Estado. Porque ele faz uma opção clara, ideológica, nesse plano, que é penalizar servidores públicos penalizar políticas públicas em detrimento de benefícios fiscais que ele aumenta para as empresas e, ao invés de usar legitimamente da função a qual foi eleito como governador, de representar o Estado e buscar uma solução para o Estado para uma dívida tão grande, ele pensou única e exclusivamente no seu governo e nos seus amigos, dando mais benefícios fiscais, aumentando o salário dele e demais secretários e empurrando dívida e solução para os próximos governos. Então, essa narrativa, meus amigos e amigas, nós não podemos deixar de afirmar ela em nenhum momento, nem no momento em que a gente consegue um bom acordo aqui de prorrogar a discussão, para a gente não perder a lógica, o espaço e a oportunidade do trabalho fundamental que o bloco de oposição no mandato passado enfrentou e fez e que neste mandato de forma ainda mais unida, ainda mais intensa, ainda mais forte com a mobilização e apoio dos servidores e da sociedade mineira coerente, consciente, tem feito. Esse trabalho de mobilização tem sido fundamental para a gente chegar a essa conscientização e, pasmem, até a mídia mineira, quase que unanimemente, não está comprando a ideia, não está vendendo a ideia, ela está relatando os fatos e a versão correta, que há muito tempo ou foi enganada ou se omitiu, mas que hoje não consegue, não tem jeito de ignorar. No entanto, lógico que você tem nesse caminho oportunistas. Tem gente que vê a coisa dando certo, ver a história acontecendo, vê a união, mas não se sente dentro, aí quer aproveitar, quer fazer média. Então, tem grupo, tem aqueles que estão à frente, tem aqueles que lideram o processo e tem os oportunistas. E eu quero aqui, de forma muito tranquila e transparente, compartilhar com cada um e cada uma dos servidores, publicamente, primeiro registrar que, como eu disse, pouco mais de... Foi dia 17, hoje é 21, então, há 34 dias o plano de recuperação fiscal realmente chegou nesta casa. O primeiro que veio a público para dizer que este plano não resolvia o problema do Estado e da dívida foi o nosso presidente Itadeu Leite, que, de forma corajosa, da liderança que o fez, presidente dessa casa na unificação de todos e todas aqui, enfrentou isso e disse a todos, nós vamos tramitar, porque é a responsabilidade da Assembleia, mas, eu quero dizer, ele disse, está lá registrado, o primeiro a dizer que essa proposta, infelizmente, não resolveria o problema do Estado, que estava, não nas palavras dele, mas vou ler o que ele disse, então, não posso dizer que está nas palavras dele, mas eu entendi que ele disse ali que estava fora dos trilhos, o Estado, é uma leitura minha, mas que ele afirmou que não estava fora do trilho, e tem liderado um processo de buscar uma alternativa na contramão daquilo que secretários de Estado e o governador vem dizendo há cinco anos, desde o primeiro secretário que implementou isso lá no Rio de Janeiro e deu errado, veio aqui dizer que é a única alternativa aos demais secretários, ao secretário de governo que esteve aqui, de planejamento, e disse o seguinte, não existe, na fala deles, abre aspas, não existe outra alternativa senão o regime de recuperação fiscal, e o presidente Itadeu buscou uma alternativa na política, no diálogo, junto ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que depois, juntado aos líderes desta casa, representando todos os deputados e deputadas em propostas de diálogos e alternativas para resolver o problema do Estado de Minas Gerais e não do acordo, não apenas de um governo, mas estes estão liderando junto com quem que está enfrentado, e eu quero dizer aqui do nosso bloco, deputados, quero agradecer e parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira, que infelizmente passa por um momento muito difícil com o seu pai, mas que está com a gente desde o início do enfrentamento, não pôde estar nessas comissões, nas anteriores, porque está acompanhando o pai dela, uma situação muito grave, mas que está conosco. São 20 deputados e deputadas, a companheira, deputada, lutadora e guerreira aqui do meu lado, a deputada Bia, que mesmo com todos os problemas e atividades, não deixou de estar presente em nenhuma das comissões, a deputada Antréia de Jesus, da mesma forma, lutando, defendendo, pautando as suas ideias e enfrentando, a deputada Bela Gonçalves, nossa companheira do bloco, que da mesma forma vem enfrentando, o deputado Betinho do nosso bloco, infelizmente ontem, que registro mais uma vez aqui os sentimentos pela perda do seu pai, ex-governador Alberto Pinto Coelho, mas o nosso bloco que já afirmou oposição contrária a este programa de recuperação fiscal, ao deputado Selim Sintrocel, que da mesma forma já manifestou contrariamente, ao deputado Cristiano Silveira, presidente do nosso partido, até distoa de alguns, nós vamos dizer os oportunistas, mas ele firmemente tem se posicionado contra, o deputado Jean Freire, membro da comissão de Constituição e Justiça, que também é contra e tem lutado conosco, assim como o deputado Leleco Pimentel, lutador, guerreiro, em todas as ações contra o regime de recuperação fiscal, a deputada Leninha, nossa companheira, vice-presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Lohana, da Comissão de Educação, defensora e lutadora contra o regime de recuperação fiscal, o nobre deputado Luizinho, que está aqui, tem manifestado também contra esse perverso regime de recuperação fiscal, que prejudica única e exclusivamente os nossos servidores, o deputado Mário Henrique Caixa, que também já se manifestou ao contrário, o deputado Marquinhos Lemos, o nosso lutador professor da Comissão de Administração Pública e também membro suplente dessa Comissão de Fiscalização Financeira, o professor Clayton, assim como o deputado Ricardo Campos, que também nas comissões tem participado, atuado e manifestado contrariamente a este projeto de recuperação fiscal, a nossa companheira líder da bancada das mulheres, deputada Macaé, e o nosso deputado Lucas Lasmar, da Comissão de Constituição e Justiça, que desde o início lutou, obstruiu contra esse projeto dos 19, e eu tendo a oportunidade mais uma vez de manifestar aqui, me juntando aos 20 deputados. Eu não poderia deixar de registrar todos esses 20 deputados do nosso bloco, que juntamente com outros deputados aqui da comissão, das outras comissões, deputados de sargento, e com todo respeito aos outros deputados que estão sentindo incomodados também de ter que votar isso, esperando essa alternativa que hoje o presidente do Senado e o presidente da Assembleia, o Tadeu e o Pacheco, neste momento, estão, junto ao presidente Lula, entregando a proposta que nós estamos construindo, aquela proposta, aquela alternativa, na política, no diálogo, para pensar o Estado, para dividir a responsabilidade com todo mundo sem penalizar um que o Zema negou a todo momento, que seus secretários disseram que não existia alternativa. Então, é isso, é com unidade, é com sensibilidade e compromisso que nós vamos, com aqueles que lideram, com aqueles que lutam, com certeza, derrotar esse programa e achar uma alternativa. Mas, como eu disse, tem os oportunistas também. Infelizmente, no nosso partido, tem um deputado oportunista, federal, que vocês devem conhecer. Como ele quer o lofote, não merece nem ser citado o nome dele aqui. Mas eu acho que muita gente conhece da mancha. Então, ele é um oportunista. Está querendo dizer, porque é o seguinte, ele criticou a bancada. Vocês conhecem o pavão que quer aparecer quando ninguém olha para ele. Então, é melhor a gente ignorar. Eu vou ignorar, porque não merece. Não merece. quer provocar e quer aparecer. Imagina, eu disse aqui 20 deputadas e deputadas que estão unidos há cinco anos. O outro mandato e este. Neste ano, 20 deputadas e deputadas, quando ninguém queria falar de regime de recuperação fiscal, foi lá em Brasília, juntos, percorrendo os ministérios. E este deputado federal ignorou a bancada. Então, nós vamos ignorar ele, porque ele não acompanhou nenhum ministério conosco. Este mesmo deputado, que quando este bloco inteiro chamou a bancada federal e fez um debate de quatro horas, ele ignorou e não apareceu. Ele não buscou diálogo, nem tem sensibilidade, porque ele falou que nós estávamos errados quando criticamos o projeto. Então, ele está a favor de penalizar servidores. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Ou eu estou lendo errado. Porque, se nós somos contra um regime que penaliza servidor e nós estamos errados, quem diz o contrário está querendo prejudicar servidor. Então, este deputado merece um reconhecimento pela defesa que ele faz de penalização dos servidores. Então, este oportunismo merece depois até ser apagado. Eu quero pedir que, se possível, não conste nos anais desta reunião este comentário, porque o objetivo dele é ignorar esse movimento. Eu acho que, não sei se estou sendo meio redundante, meio irônico, não, mas não faz sentido, deputado Cleito. Tanta unidade de um bloco que enfrentou quando ninguém queria, ninguém acreditava e está conseguindo mostrar para a sociedade de que esse projeto é ruim, que, com todo o respeito e honradez, deputados da base aqui enfrentam isso, até alguns momentos discordando, mas entendendo que, para o seu governo, para a sua tese, tem que enfrentar o desgaste, mas que querem buscar, o líder do governo estava conosco lá do Senado, os líderes de cada bloco de governo estavam lá buscando alternativa. Aí o Senado se une, o líder da bancada federal estava junto, se une, os deputados aqui se unem, mas tem um, tem um que está achando uma ideia sozinho, deve ser uma ideia maravilhosa, incrível, que se nega a conversar com todo mundo, mas ele achou a solução, que o governo há cinco anos não acha, que a bancada aqui, nós somos devagar, deputado, nós não demos conta de achar essa alternativa, mas ele deve estar achando. Então ele vai caminhar bonitinho com a sua proposta, porque nós aqui unidos vamos encontrar a solução que com certeza o presidente Tadeu e o presidente do Senado, junto com o presidente Lula, irão apresentar para nós que é um movimento sustentado por este movimento aqui, por cada trabalhador e trabalhadora honesto que merece ser reconhecido, valorizado e que está legitimamente se manifestando e nos dando condição política para chegar onde nós estamos chegando com cada um desses deputados e deputadas. Parabéns a todos vocês, parabéns, nobres deputados, porque é esta unidade de vontade de achar uma solução que dialoga, que constrói junto, que vai ofertar a Minas Gerais a solução. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ulisses. pela ordem. Com a palavra, deputado Tito Torres. Sr. presidente, nobres deputados, deputada Beatriz Serqueira, serei breve, como a gente tem acompanhado desde o início esse processo, fiquei aqui na última semana com a deputada Beatriz aqui, umas sete horas, e o deputado Sargento Rodrigues também sempre presente aqui, professor Cleiton, da mesma forma, João Magalhães, dizer realmente que o bloco de oposição tem contribuído muito para que a gente chegue em uma solução benéfica para o Estado de Minas Gerais e principalmente para os servidores, não só nesse projeto, em outros projetos também que votamos ao longo desse ano aqui, se não fosse a intervenção do bloco de oposição, não tenho dúvida que os projetos ficariam muito piores do que foram votados. e fazendo jus ao bloco de oposição e ao deputado Sargento Rodrigues, que desde o início vem realmente buscando uma união em prol da solução desse problema, que partiu do nosso presidente da Assembleia, junto com os líderes, e vem acompanhando as falas do deputado Sargento Rodrigues, da deputada Beatriz, professor Cleiton, em busca dessa união de Minas Gerais para que realmente a gente possa solucionar esse problema. E o deputado Ulisses, como líder do bloco de oposição, sempre buscando o diálogo, buscando o entendimento e realmente fazer essa convergência em busca dessa solução. E hoje a gente fica feliz, e eu agora estou quase patrocinando a Itatiaia. Todo dia eu venho falar da Edilene aqui, porque a Edilene Lopes, repórter da Itatiaia, competentíssima, sempre dá os furos. E ela já deu o furo que agora, teoricamente, nesse momento, nosso presidente Tadeu Martins Leide, junto com o Rodrigo Pacheco, com o ministro Alexandre, estão agora com o presidente Lula, entregando oficialmente uma opção ao presidente Lula para que a gente busque essa solução. Então, eu acho que nesse diálogo o bloco de oposição nunca quis tomar o protagonismo somente para ele nesse processo, mas eu, como pertenço ao bloco do governo, eu faço aqui a deferência ao bloco de oposição que tem buscado cada dia fortalecer o nosso Estado, buscando entendimento e fazendo realmente esse grande diálogo que está ocorrendo hoje lá em Brasília em busca de soluções. E a gente espera que essa reunião seja de bom proveito, que o governo federal chame, se possível, ainda essa semana, no início da semana que vem, o governador Romeu Zema, para que a gente possa realmente sentar à mesa governo federal e governo do Estado e chegar em um acordo que seja benéfico. E não poderia deixar de falar, presidente, encerrando, a respeito do final da fala do deputado Ulisses Gomes, a gente, realmente, a gente precisa de pessoas sérias nos momentos sérios. O deputado que ele citou em várias vezes contribuiu muito para Minas Gerais com seus andamentos, mas, num momento infeliz, vem buscando realmente um protagonismo que não o caberá, porque, realmente, através do diálogo, da discussão aqui na Assembleia de Minas, é que se tem construído a possibilidade desse acordo. E não, ninguém conseguirá tirar o protagonismo da Assembleia Legislativa nesse processo, do Senado Federal, do próprio governo do Estado, porque esse processo só dará resultado com o acordo entre o governo do Estado e o governo federal. E a Assembleia e o Senado Federal têm sido o caminho para que a gente tenha essa solução que vai ser benéfica para todos os mineiros. Então, fica aqui essa contribuição e dizer, realmente, que o bloco de oposição ao governo do Estado tem feito um brilhante trabalho e desempenho a favor dos mineiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Tito. Com a palavra, deputado professor Luizinho. Obrigado, obrigado, presidente. Queria cumprimentar a todos, a todos que estão aqui nessa luta incansável, mas dizer, Sr. Presidente, que essa ideia que o governador tentou passar ao povo mineiro de que teria competência para administrar, ela desmancha-se no ar a cada momento, porque é preciso refletir sobre isso, porque a política, a base da política é a humildade. Se a gente não tem humildade, já não constrói. E o governador Zema e alguns no seu entorno não têm a humildade de vir dialogar, conversar e reconhecer que precisa de ajuda. Quem está trazendo a solução para essa dívida do Estado impagável? E acho, Tito, que a preocupação até dos deputados federais é com relação ao Estado, é preciso separar, tem que se preocupar mesmo pelo Estado, porque a proposta ela sacrifica os servidores e sacrifica o Estado, acaba com o Estado. Acho que é nesse sentido que a gente vê posicionamento federais e todos são, na democracia, todos são salutares e necessários. Até as controvérsias. Mas o governador Zema plantou a ideia de que teria pago os servidores, colocado os serviços dos servidores em dias e é bom a gente repetir isso aqui. Na época do governador Pimentel eram 3 bilhões a folha de pagamento. O governador Zema deixou de pagar 36 bilhões de juros. Ficou no caixa do governador 36 bilhões. O governador Pimentel pagou 24 bilhões nos seus quatro anos. Ora, se não tivesse pago esses 24 bilhões, pagaria a folha, pagaria os prefeitos, ainda sobrariam recursos. E o que foram feitos com esses 36 bilhões de reais que não foram pagos ao governo federal? O dinheiro ficou no caixa. Além disso, a dívida saltou, foi um salto de 110 bilhões para 156 bilhões. Bom, que competência administrativa é essa? E outra demonstração de incompetência, aí também, de crueldade com o próximo governador, é que o governador Zema propõe pagar no ano que vem 4,26... Bom, Ricardo, 4,26 bilhões, depois 6,2 bilhões, depois, no último ano, 8 bilhões por ano. O próximo governador entra pagando 9 bilhões e depois, no final, passa a pagar 18 bilhões. Não há Estado que suporte. Como que apresenta um plano, um projeto desse e fala que não pode ter outra alternativa que só essa de quebrar o Estado e sacrificar os servidores? Eu, de fato, esse debate todo vai desnudando o governo Zema, vai desnudando o novo. Há um conto, Ricardo, de um escritor dinamarquês, que você deve conhecer muito bem, que diz que o rei está nu. E o conto você conhece. É um tecelão, um falso tecelão, que ele, um falsário, que ele começou a fazer roupas, invisíveis, que só os inteligentes podiam ver a roupa invisível. Aí o rei foi lá, ele ficou muito famoso no reino, é um conto dinamarquês, e o rei foi lá e falou assim, eu quero uma roupa desse tecelão, e a roupa invisível, só os inteligentes que viam. E aí o rei foi desfilar com a roupa invisível e todos ao seu redor diziam, olha que roupa bonita, que roupa maravilhosa, olha a cor, que beleza. E o tecelão falsário, que tinha feito a roupa, ganhou muito dinheiro, estava lá e rindo, claro, dessa situação toda, e todos os bajuladores, os aduladores, achando que o rei estava lindo, com aquela roupa invisível, que só os inteligentes viam. Foi que uma criança lá no fundo gritou, o rei está nu. aí a criança gritou, o rei está nu. Aí todos gritaram também, perceberam que aquilo era uma bajulação e o rei, também por vaidade, deixou ser enganado, achando que ele era inteligente e que teria que vestir aquela roupa de um falsário tecelão. Então, eu digo, o governador, Zema está nu, é um rei que está nu, não tem essa competência que diz que tem de administrador. Se deixasse com qualquer um de nós aqui 36 bilhões de reais, colocaria a folha em dia, que são hoje 5 bi, pagaria os prefeitos, são 7 bi, e sobrariam recursos. E esses recursos que sobraram, ainda tem o dinheiro de Brumadinho, 11 bilhões que não consegue investir no Estado, esses recursos deveriam estar servindo para recuperar o salário dos servidores, recuperar a saúde, recuperar a infraestrutura, recuperar a educação, e não sacrificar o Estado. Então, o que nós precisamos, Ricardo, é um plano de recuperação do Estado. Recupera-se o Estado primeiro, depois o Estado, em condições mais favoráveis, pode pagar os juros. Deveria ser esses os princípios da negociação. Felizmente, o governador Zema não conversou, vieram aqui nove ministros e ministras, o governador não recebeu nenhum deles e precisou que a Assembleia Legislativa, que o Senado Federal avocasse para si uma responsabilidade que não é da Assembleia, não é do Senado, é do Executivo resolver, avocasse para si e fosse buscar as soluções. E tenho convicção de que esse adiamento proposto aqui pelo líder do governo dessa reunião é um presságio de que as coisas se resolverão em Brasília, que a gente teremos notícias vindas de Brasília, vindo do governo do presidente Lula, vindo aqui da Assembleia e vindo do Senado, que aí sim, os homens do diálogo, da democracia, os homens que querem construir de fato um país onde todas e todos possam viver com qualidade de vida e não com salários reduzidos como se propôs nesse plano. eu nunca vi na história, já vi governador não dar aumento, mas propõe em lei que não daria, que não dá aumento não, que não dá recomposição, mas propõe em lei é a primeira vez. Ainda bem que nós temos a melhor Assembleia desse país e que aqui resistiu junto com os servidores e que certamente construirá a solução. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Ulisses Gomes quer fazer uma reivindicação. Presidente, só obrigado pela um minuto apenas de correção, cometi um equívoco enorme aqui, não posso deixar de ao manifestar e registrar a posição de cada um dos nossos deputados e deputadas do bloco que estão nessa luta, não deixei de falar do grande companheiro lutador guerreiro Betão que está nas comissões no plenário lutando, participando em cada uma das atividades junto com o nosso bloco de oposição nesse enfrentamento de obstrução. Então, aos 20 deputados e deputadas juntamente com o companheiro Betão o nosso reconhecimento aqui dessa importante luta. Muito obrigado. Deputado Ricardo, eu vou só no prosseguimento e te passo a palavra. Está ok? Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação. De parecer, sou proposição e sujeito a apreciação em plenário. Projeto de lei 1202-219, primeiro turno. Autorizo o Estado por meio do Poder Executivo a aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Serentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que aí subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais a votação nominal do requerimento da retirada de pauta do projeto de lei 1202-2019 do governador Romeu Zema. Sala de Comissão de 20 de novembro. Deputado Sargento Rodrigues. O deputado que aí subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 12011 combinado com o artigo 131 para o primeiro do regimento interno seja retirado de pauta o projeto de lei 1202-2019 do governador Romeu Zema. Sala de Comissão de 20 de novembro. Deputado Sargento Rodrigues. O deputado que aí subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 12011 combinado com o artigo 131 para o primeiro do regimento interno seja retirado de pauta o projeto de lei 1202-2019 do governador Romeu Zema. Deputado Sargento Rodrigues. Pois não? Presidente, mediante o acordo nós estamos retirando os requerimentos. Ok. retirado o requerimento então. Projeto de lei 1202-2019 na qualidade relator determina a distribuição do avulso do parecer. Autorizo a divulgação das emendas apresentadas e as que vierem a ser apresentadas no STL. Com a palavra o deputado Ricardo. Obrigado. Obrigado, nobre presidente. quero aqui saudar todos os deputados e deputadas presentes nesta comissão. Saudar todo o povo mineiro em especial os servidores população que nos acompanha presente aqui neste plenário e também nas galerias e mais ainda em toda Minas Gerais. A população mineira tem sido surpreendida nos últimos dias com essa triste notícia de uma proposta de um governo que se diz ser novo mas que quer praticar em Minas Gerais aquilo que o Brasil viu ser praticado no desgoverno do Temer e mais ainda no desgoverno do Bolsonaro. E aí eu quero aqui saudar os nossos deputados colegas do bloco Democracia e Luta liderados pelo nosso líder deputado Ulisses nossa deputada Beatriz Serqueira professor Cleiton nosso amigo Luizinho e todo o bloco Democracia e Luta que desde o início de que quando essa discussão chegou na casa trouxe as claras a proposta que o Estado quer fazer com Minas Gerais. É um desmonte é o fim de política pública é o fim de investimentos é o congelamento de salários e o pior de tudo gente é o risco de colocar a vida do povo mineiro né em situação ainda mais delicadas. e aí eu trago aqui deputado Luizinho uma situação muito lamentável ocorrida conosco lá no norte de Minas crianças morreram porque não existia antídoto na cidade é isso mesmo nesse mês de novembro infelizmente nós tivemos a ocorrência da perda de vida de crianças em função da ausência do Estado em função da falta de comprometimento do governo do Estado para com as pessoas que tão precisam então trago aqui hoje mais uma denúncia do descaso do governo de Minas Gerais eu tenho aqui em mãos um atestado de óbito de uma criança que sofreu uma picada de escorpião e simplesmente não existia antídoto no município de Varzelândia no extremo norte de Minas na minha região uma criança da zona rural que não teve acesso a medicação no tempo necessário faleceu de insuficiência respiratória aguda por efeito do veneno do escorpião e é isso novos colegas é isso que nós vimos o único lugar que possuía medicação para esse tipo de emergência fica em São João da Ponte no mínimo meia hora de viagem de um ponto para outro a população do município de Varzelândia está vivendo um surto de ataques de escorpião o que é comum na região do calor na região norte de Minas o Jaquitião e Mucuri que os animais pessoentes afloram nesse período e aí a ausência do Estado a ausência de política pública que agora pode ser comprovada ainda mais com a proposta de redução de investimento e mais ainda com redução de recursos para a área da saúde para a área da educação pode ocasionar em mais risco de vidas no dia 27 de outubro um menino de 7 anos morreu em consequência da picada de escorpião a criança o qual tive a oportunidade de conhecer a mãe a família e nos solidarizar com eles o Tales o Tales até emociona sabe Luizinho tive com a mãe tive com as familiares e a gente vê que uma vida foi ceifada em função do Estado não estar presente aí vocês imaginam um regime de recuperação fiscal que vai sucatear mais ainda a máquina pública que vai diminuir o número de investimento na saúde para garantir com que crianças possam ter um atendimento idosos possam ter um atendimento quando no momento de situações como essa ocorrida com as crianças lá em Varzelândia e nesse caso aqui até me comoveu muito de conhecer as famílias e saber que eles deixaram de ter seus filhos no colo dos pais das mães em função de não ter o atendimento imediato e aí o Tales Miguel Gonçalves de sete anos de idade perdeu a vida porque em Varzelândia não tinha o antídoto para aplicar de escorpião e aí não tinha por vários fatores e nós não vimos aqui levantar culpados nós vimos aqui trazer uma situação delicada que ocasionou a perda de vidas e que nesse caso lá em Varzelândia não foi só uma sete dias depois no dia 8 de novembro uma criança de dois anos também foi picada e infelizmente eu fui informado nos últimos dias estive lá no sábado também faleceu só nesse ano no município de Varzelândia e na região 116 casos de picado de escorpião foram registrados e aí como não existia antídoto no município as pessoas se dirigiram à cidade de São João da Ponte que prontamente acolheu aqueles que chegaram a tempo e eu quero aqui cumprimentar e saudar a toda a equipe do hospital São Geraldo lá no município de São João da Ponte a presidente do hospital a Bianca Ferreira Campos que sempre precaviu para que não ocorresse esse tipo de óbito e esses ocorridos pudessem ser sanados mas lá em Varzelândia o município não teve condição mínima de garantir a segurança e o bem-estar aos pacientes e aqui eu não faço juízo de valor de quem é a culpa se houve negligência de quem pode ser responsabilizado mas eu trago aqui deputado Ulisses a preocupação de onde que afetará se uma proposta como essa do governo do estado passar nessa casa e o bloco democracia e luta os nossos colegas parlamentares tem trazido conjuntamente conosco desde o início que essa discussão chegou aqui nessa casa que outra forma de propor um regime de recuperação fiscal pode ser dialogado pode ser proposto dialogamos aqui a questão da incorporação da Codemig da Gasmig também da Cemig e outros passivos que o estado possa vir a ter mas não acreditamos deputados e deputadas que congelar salários que encerrar com concursos que inclusive colocar em risco a possibilidade de não ter os repassos condicionais para os municípios seja a melhor forma de discutir um regime de recuperação fiscal é possível outra saída para concluir deputado Ricardo para concluir por favor então em Minas Gerais nós estamos assim vulneráveis a essa situação eu queria pedir aqui ao nosso líder do governo e aos colegas da base governista que pudesse levar ao nobre governador e ao secretário de saúde a nossa proposição de lei para que enquanto ela não tramita nessa casa o qual contarei com o apoio de todos os deputados e gostaria que todos fossem signatários dessa proposta que o governo deliberasse por deliberação por resolução ou por decreto para que todos os hospitais da rede SUS vinculados ao SUS em Minas Gerais possuísse e tivesse disponível em suas prateleiras o antídoto ou outros medicamentos congêneres para atender essa questão de animais sinantrópicos é inadmissível termos o risco de perder mais vidas em Vazelândia porque a superintendência regional de saúde não dispõe do equipamento para Vazelândia e aí gente o município de médio porte como Vazelândia que não tem acesso você imagina uma cidade de 5 mil 3 mil moradores que é a maioria dos municípios de Minas Gerais então queria aqui falar que nós propusemos dessa casa uma alteração na lei 13.317 de 1999 que contém o código de saúde do estado de Minas Gerais e que lá não dispunha da obrigatoriedade dos hospitais municipais dos hospitais da rede SUS do estado de Minas Gerais terem os antídotos para combater aí essa questão dos animais sinantrópicos então nosso pedido aqui aos novos colegas amigos do governador aliados do governo e também do secretário de saúde que ao invés de até tramitar essa nossa proposta que eu quero muito contar com o apoio de todos para que seja uma proposta coletiva que o estado delibere de imediato via resolução via decreto que todos os hospitais a partir de amanhã tenham esses antídotos não podemos correr o risco de perder mais familiares em detrimento de picada de cobra ou picada de escorpião e animais peçointos e aí tudo isso tem a ver com o regime deputado para concluir por favor deputado e eu concluo pedindo aqui que essa casa possa discutir mais esse projeto achando alternativa para que ao invés de congelar salário para ao invés de tirar investimento na saúde na educação inclusive no combate ao enfrentamento à seca e à pobreza como é feito hoje com o fenho e como é feito com o Fidro que não são investidos na área proposta nós possamos aprimorar o debate numa proposta que seja bom para Minas Gerais em especial para o serviço público de qualidade com valorização do servidor e para o povo mineiro que sofre no dia a dia a falta do Estado na vida deles muito obrigado presidente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária de amanhã para apreciar o PL 908-23 e 34-52-22 determina a lavratura data e encerra os trabalhos para a próxima reunião para a próxima reunião e aí Obrigado.